Existe um lugar muito sinistro no coração da parte peruana da floresta amazônica. É um jardim gigantesco que existe há aproximadamente oito séculos. Nesse lugar, as árvores não são diversas como é comum em recortes de uma floresta tropical. Pelo contrário, nesse curioso espaço há mais de 300 árvores da mesma espécie. Nenhum outro tipo de árvore. É uma mancha uniforme na belíssima bagunça da floresta. Ordem no meio do caos. Com a falta de variedade de árvores, os animais que habitam o jardim são proporcionalmente menos diversos. O que resulta em uma monotonia de cheiros e sons também. Até o formato das sombras projetadas no chão tende a ser mais previsível. A sensação é de estar em uma bolha de outra realidade. 1.300 metros de um silêncio sinistro. E uma mesmice desconfortante. Para manter um lugar como esse, não é necessário apenas cultivar o tipo de árvore que se pretende manter, mas também impedir o crescimento de outros tipos. E na floresta tropical amazônica, isso é um desafio hercúleo. A todo tempo, sementes estão sendo transportadas pelo vento, pela água que escorre da chuva, pelos animais. Não é impossível controlar isso, mas seria necessário um esforço gigantesco de uma equipe muito bem preparada. E nos últimos 800 anos, ninguém sabia quem estava fazendo isso. Ninguém entre os povos originários e nem entre os colonizadores foi visto ou viu alguém cuidando do jardim. Com o tempo, o lugar também passou a ser menos visitado por humanos. Como sempre, o desconhecimento alimenta o medo. E o medo nos afasta do que tememos. E olhar as coisas de longe perpetua o desconhecimento. E não demora muito para preenchermos as lacunas com narrativas. As comunidades locais acabaram atribuindo a manutenção do jardim misterioso à ação de espíritos malignos da floresta. O chamam até hoje de jardim do diabo. Os povos originários acreditam ser obra de Chu Yachaki, uma entidade específica descrita como uma criatura com o rosto de homem, pequena e maldosa. Acho que é mais confortável ter medo de monstros do que não saber se eles existem ou não. E os monstros que nós criamos costumam ser parecidos conosco. Versões monstruosas e fantásticas de nós. É um hábito nosso nos colocar em todas as histórias que contamos. Humanos sequer têm a capacidade de contar histórias que não sejam sobre humanidade, ainda que estejamos no lugar do vilão como o Chu Yachaki, uma versão menor e mais feia de nós. Mas eu não poderia me identificar mais com os povos originários do Peru. Eu também olho para o vazio, para o silêncio que abafa a minha existência, para todas as perguntas para as quais eu não tenho resposta e nunca vou ter. E quando olho, também vejo versões menores e mais feias de mim. Criaturas barulhentas que eu mesmo criei para esconder ausências, para que eu não tenha que lidar com o maior dos medos, o de não ter razão para temer. Mas essa não é a única maneira de olhar para o vazio. Aliás, essa não é sequer a única maneira de olhar. Quando eu tinha 13 anos, eu achava que tinha uma pontaria péssima. Parecia que eu era absolutamente incapaz de acertar qualquer coisa que fosse em um alvo que estivesse a mais de dois metros de distância. Quando eu jogava queimada com as outras crianças, tentava fazer tudo o que elas faziam. Segurava a bola com firmeza na mão direita, trazia o braço para trás do corpo para pegar impulso, esticava o outro braço para frente, sem saber exatamente porquê, fechava um dos olhos para mirar e então arremessava a bola com toda a minha força. Ela acertava qualquer outra coisa menos o que eu pretendia acertar. As coisas mudaram na oitava série por causa de uma professora de biologia que eu tive, a Vera. Em uma aula sobre a estrutura dos olhos humanos, ela explicou o conceito de olho diretor. Nem fazia parte do conteúdo. Ela disse que, e aqui eu posso estar vulgarizando completamente a explicação da professora, O olho diretor ou dominante é o olho mais preciso entre os dois, o que comunica a posição dos objetos com mais exatidão ao cérebro. Ela disse também que cada pessoa tem um olho diretor diferente e que para encontrá-lo existe uma técnica bem simples. Basta esticar os braços e juntar as duas mãos abertas, conectando as pontas dos polegares e dos indicadores, de modo que se forme um vazio em forma de triângulo entre elas. Com os dois olhos abertos, alinhar um objeto distante, qualquer, com o centro desse triângulo. Em seguida, é só fechar um dos olhos. Se, com o olho que ficou aberto, você continuar vendo o objeto no centro do triângulo, esse é o seu olho diretor. Por outro lado, se o objeto sair do centro do triângulo, o outro olho é o diretor. É só abrir o outro e fechar o primeiro para confirmar. O objeto vai estar perfeitamente alinhado ao centro. Exceto, obviamente, nos casos em que há alguma condição médica específica que altere esse padrão de funcionamento dos olhos. Naquela aula, eu fiz o teste e descobri que o meu olho diretor era o direito e entendi a origem da minha pontaria ruim. Toda vez que eu tentava acertar alguma coisa no alvo, eu fechava o olho direito e mirava com o esquerdo, quando, na verdade, eu tinha que fazer justamente o contrário. Depois disso, a minha pontaria melhorou uns 15%. Parallax é o nome que se dá a esse fenômeno. Vem do grego parallaxis, que significa mudança. Muitas pessoas de diversas áreas do conhecimento e das artes conseguem aplicar isso em suas obras. Desde artistas digitais que separam o fundo e o assunto de imagens estáticas para dar a impressão de tridimensionalidade, até astrônomos que calculam a distância entre a Terra e outros planetas do Sistema Solar. Esse último exemplo, inclusive, tem um princípio muito mais simples do que a maioria das pessoas imagina. Você pode testar ele agora. Agora, estique o polegar e feche o olho direito, não importa se ele é o seu olho diretor ou não. Alinhe o seu polegar com um objeto que esteja bem próximo de você. Agora, feche o olho direito e abra o esquerdo. Você vai notar um deslocamento na posição do objeto em relação ao seu dedo, bem parecido com o que acontece no teste de olho diretor. Agora, repita esse processo, mas dessa vez alinhe o seu polegar com um objeto bem distante. O deslocamento na posição percebida é bem maior, não é? Agora, imagine que o seu olho direito é o planeta Terra em janeiro e que o seu olho esquerdo é o planeta Terra em julho. Por causa do movimento de translação ao redor do Sol, a Terra está sempre mudando de posição em relação aos outros planetas. Então, se apontarmos um telescópio para o mesmo planeta em momentos em que nós, os observadores, estamos em posições diferentes, nós vamos perceber também um deslocamento aparente na posição do planeta observado. E quanto maior for esse deslocamento, mais longe está o planeta. O mais interessante é que, baseados nos dados que temos, se por qualquer razão nós nos perdêssemos no tempo, seria possível saber em que posição da órbita em torno do Sol a Terra está pelo mesmo cálculo. e, consequentemente, saber em que mês estamos. O observador vê a si próprio naquilo que observa. Por isso, os demônios que a gente vê na floresta têm mais a ver com a gente do que com a floresta. Dizem mais sobre a nossa posição, o nosso ponto de vista. Dizem mais sobre a nossa necessidade de criar narrativas antropocêntricas para explicar tudo o que é misterioso do que sobre a natureza, mesmo quando a resposta está bem debaixo do nosso nariz. Ou, debaixo dos nossos pés. Mirmelaquista chumani, ou formigas-limão, são animais que gostam de fazer seus ninhos em árvores específicas. Como as colônias podem ter milhões de indivíduos, essa espécie encontrou um jeito curioso de garantir abrigo. Depois de escolherem uma árvore para morar, as formigas injetam veneno em qualquer outro tipo de planta que começa a crescer na área ao redor. Por causa disso, sobram espaço e recursos para que apenas a espécie de árvore escolhida se multiplique por um raio de centenas de metros. E essa reserva de árvores que serão ocupadas pelas futuras gerações da colônia de formigas fica conhecida por nós, humanos, como Jardim do Diabo. Quantas pessoas olhavam com temor para esse jardim e ao mesmo tempo pisavam sem querer em uma das formigas responsáveis por ele, sem sequer tomar consciência da existência dela. Eu acho muito perturbadora a facilidade com que nós, humanos, recorremos a outros planos misteriosos em busca de uma resposta como se o nosso mundo já tivesse sido completamente explorado. Como se o brevíssimo momento em que a nossa espécie tem sido capaz de olhar ao redor tivesse sido suficiente para conhecer todos os cantos do mundo e os segredos que eles escondem. Talvez existam mais respostas ao nosso redor do que seja confortável admitir. Talvez a humanidade, em sua ingenuidade pré-adolescente, esteja apenas olhando com o olho errado. Talvez a humanidade pré-adolescente,